Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E de verdade o vento está sobrando uma velha permanente na obra O diabo está apontando dentro da cara dele, mas ele ainda está na obra O diabo está dentro do paralelo, mas ele ainda está na obra Deixa eu te entendendo aqui Porque o diabo ele tem uma vontade, tem sede É de parar grande, sim, é uma terra Mas se essa é uma julgada, Deus vai acabar com a serpente E a história vai dizer que o barco quebra Se a gente fala, não, meu barco não, vai Meu Deus Meu barco não, eu não quero quebra A Bíblia diz que quebrou E Paulo quer a piada na razão Aí você que paga preço, cai dentro do marco, não vai quebrar Tem contas na vida do crente que Deus vai e permite você passar Tem crente que não gosta de tomar leitinho, não gosta de uma coisa só Tem crente que gosta de uma jupetinha, não gosta de tomar uma colher cheia de comida na boca É crente que é acostumado com carinho, não gosta de apoiar É crente que é acostumado, meu irmão Toma eloginho, não gosta de correção Mas o diabo está falando a pena na verdade E sabe a verdade, pegue a verdade E sabe a verdade Toma quem morrer, o diabo quer E permanecer na terra E permanecer na terra Para ele Como chega E diz que a tempestade dessa galera era tão grande Tão grande Que o frio bateu E aonde eles chegaram No capítulo 28 Lemos que vai dizer que a ilha se chamava A ilha se chamava Mauro No lugar de refúgio Aí Paulo vai chegar lá na ilha E vai dizer que já tem alguns bárbaros olhando para eles Nadando Aí vai dizer que os bárbaros já preparam a fogueira Os bárbaros já preparam a lenda Para aquecer aqueles que estão vendo frio Aí quando o Paulo vai olhar Quando o Paulo vai olhar vai dizer Olha Vamos receber muito bem Uma fogueira grande, não era pequena Para aquecer duzentas e setenta e seis pessoas Aí Paulo vai ver que o negócio está se apagando Que já não é mais como era na casa de Deus Porque a Bíblia diz Que quando você olha para trás Não é apto de entrar no meio do céu Quando você pega uma responsabilidade E abre mão daquilo que Deus te deu Pode ter certeza Porque tu não é digno Paulo vai olhar e vai ver que os bárbaros estão lá Mas a fogueira que eles prepararam Não era que Deus queria Que Paulo ficasse Porque tem coisas que preparam para mim e para a tua vida Que a gente não pode chegar perto Deus permite só a gente ver Mas não chega perto O Senhor está falando Olha aqui do lado Não chega perto não É lá Se eu estou aqui Senhor, eu não posso Eu não vou lá Então vai estar falando para você Não vai Vai cair Vai pegar Vai desmoronar E você está querendo Botar um palá Não sai de lá Não sai de lá Quando o bárbaro vai olhar para a fogueira, ele vai ter que pegar o cerrado. Porque a fogueira, porque a fogueira quando tem leia, meu irmão, soca demora a se apagar. Então os bárbaros já observaram e falaram, não, olha só, vamos botar poucos graveiros e a chama vai apagar. Mas Paulo, que é Paulo, que é crente de verdade, está ligado. Olha para ela, anda ligado. Fala para ela, anda ligada. Cuidado com essa pessoa que você está confiando. Cuidado com essa pessoa que você está se zapapando no telefone. Desperta, tu me dorme. Acorda. Estereza, não dá. Acorda. Tem gente que é louco, me perdoa a expressão. Ah, eu vou parar de fazer meu amigo, eu não confio. Vai tu nas costas, é isso, é isso, é isso, é isso. Eu vou falar aqui. É teu amigo na tua presença, mas na tua audiência está em perfeita. Nossa, eu vou falar aqui. Nossa, eu vou falar aqui. É teu amigo na tua audiência. É teu amigo na tua audiência. Seu amigo na tua audiência. Não! Segura na tua audiência. Ah, meu irmão, cuidado. Não faz fofo e proqueca, cuidado. Nem tudo que briga é outro. Ah, nem tudo que briga é outro. Tu não tá confiando demais. Tu não tá dando palpite demais. Tu não tá vira tua boca demais. E cala a tua porta, não deixa a tua porta Não deixa eu falar Ei, cara, ei, se falar E eu quero dar mais, dar mais, dar mais, dar mais, dar mais, dar mais, dar mais Como vai observar, porque você é o único crente que te ama Meu Deus! Sinal que ele era diferente E diferente do original é aquele que não se estima Meu Deus, esse é o maior do grego, sabe o que significa diferente? Aquele que se separa para a santidade Meu Deus, que maravilha do céu O santo que é santo não anda com fofoqueira O santo que é santo não anda com sete e um O santo que é santo não anda com a santidade O santo que é santo não anda com aquele que quer ser o mal do outro O santo que é santo não anda com aquele que quer ser o mal do outro O santo que é santo não anda com o santo que é santo não anda com o meu Deus mas tem gente que não tem essa palavra separado é aquele que não fica junto consagrado é aquele que mantém a sua vida em oração, jejum, palavra e o pai está na palavra Paulo, observa Paulo vai observar a lenteira quando a espada tem a boca de glorificar a Jesus e quando o Paulo vai observar a fogueira ele vai ver que a chama está se apagando o crente que é de Deus não deixa a chama apagar não pastor ele nunca está desfeito porque o fogo na Bíblia representa o Espírito Santo a presença de Deus e fogo na Bíblia em Levítico é quem que queima o pecado é, senhor agarra 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 é a nossa irmã aí ou ele está dormindo ou ela está dormindo mas vai acordar ele não agora não pegou o fogo hoje vai queimar pecado escondido para o fogo hoje vai queimar esse demônio o fogo hoje vai queimar a sua magia o fogo hoje vai queimar a sua humanidade o fogo hoje vai queimar vai queimar vai queimar vai queimar e ela está dormindo o fogo hoje A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 Céria! Olha! Hoje, a serpente falou, Peraí, se Paulo me chocou aqui e não voltasse, então eu vou fazer o que eu quero. Meu Deus! O Paquinha vai fazer a obra entre dentro, pra falar, Paulo, volta lá! Que você vai entender o propósito porque eu te coloquei nessa ilha. Tem coisa que você não vai entender hoje, vai entender amanhã! Tem coisa que você não vai ser, mas não vai te explicar tão longe, mas vai ser amanhã! Paulo vai falar, Senhor! Você vai todo nessa ilha. De repente, Paulo mexe na pogueira. E o que dá o pote nele? A serpente! E os párbaros sabiam que tinha pobre lá, tá? Não podiam avisar, Paulo não mexe não, tem uma cobra aí! Meu Deus, meu Deus! Aleluia! 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 Os párbaros olharam pra Paulo! Tem a sorte de Paulo rir, ó! Paulo esperto! Vem paz! Já tem idade de serpente! Peraí! A Bíblia vai dizer que ele levanta a mão! O que está na mão de Paulo é o quê? Uma serpente! Mas a serpente não sai com facilidade, tem que balançar a mão! Tem coisa que na tua vida não faz sair com facilidade, quando tem que ter uma costura, também tomar uma atitude e arrancar da tua vida! Não tem que querer me jogar fora, que não fecha! Olha quem está entendendo isso aqui! E Paulo, ele vai olhar! Meu Deus! Levanta a serpente! E a serpente tá bem do nosso! É morte fatal, meu irmão! Para tudo! O veneno vai correr por dentro do corpo! O veneno vai correr por dentro do corpo! E acabou, meu irmão! Mas Paulo é diferente! É! O sangue de Paulo é outro! 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 E agora morre no passado! Porque é escolhido de Deus! É escolhido! Segura a mão do irmão que eu vou profetizar algo aqui! Tico 1! Antigamente eu e você não falíamos nada E os pássaros olhavam e nem ligavam É mais um aí que vai morrer no outro É mais um drogado É mais um bandido É mais um ladrão É mais um prostituto, uma prostituta É mais um qualquer Mas Jesus olhou lá e falou que é pássaro escolhido A perda manda não para, tu é pássaro Para pássaro escolhido Não tem pra onde morrer Pássaro escolhido Não tem como fugir Pássaro que é pássaro não tem medo de cobrar Pássaro que é pássaro não come na perfeição Pássaro que é pássaro em cara Apera manda não tem medo de cobrar Toda pessoa quer escolher por Deus não gosta de satanás não, né? Se está na oposição, ela encara Você mídia Tu vai ser espagado E a vida vai ser espagado E aonde Paulo vai jogar a serpente No fogo Paulo vai pegar a serpente e vai falar Acabou tua vez hoje, Satanás Paulo vai cortar o nosso na raiz Não vai jogar na erva, vai jogar no fogo Sabe por quê? Aonde tem presença, Deus revela Aonde tem fogo, nada fica em oculto não, meu irmão Aonde tem palavra, o diabo não fica de pé E eu vim falar algo aqui, sabe o que é pra você, meu irmão? Se o fogo de Deus vai dar praga na tua vida As coisas do mundo não pode prevalecer sempre com você, não O veneno da cobra era tão forte Que agora todo mundo vai pensar Paulo vai morrer de chato Vai cair duro Todo mundo espera a morte de Paulo Mas lá no alto alguém tá pagando, tá pagando Ainda tô curtindo nesse negócio Todo mundo está lá no palco, vai morrer hoje Mateus, lá no alto da planeta Eu te dou vida pra caminhada Tá como me tentar acabar o ministério de Paulo hoje Mas Deus tá pagando, ainda tem outra Ainda tem chamada Ainda tem outra Da palavra de Deus Que toda serpente é estuda Trabalha no silêncio Vou falar A serpente Quando ela tá trocando de pele Ela não ataca ninguém não Você sabia disso? O que já foi? O que já foi? A serpente Quando tá em fase de trocar a pele Ela fica no canto dela Depois de ter nada O bote em todo mundo Ela vai trocar de pele Eu vou estudar E a serpente De dois meses em dois meses Troca de pele Não é de um ano não, meu irmão E quando ela termina de fazer o que quer Que é matar Tragar Lançar o veleno Ela sai de mansinho Sem fazer barulho Você lembra de entender Essa revelação aqui mesmo? O Pai Jesus Na glória A serpente Pastor Calma aí Que não é que o teu irmão Tá do teu lado não Fica ligado É o satanás Aí tem essa aqui Que agora é pra Deus Depois que ela tem o bote Ela vai pro seu canto Aquela pele vem a sair E entra uma gola É É É É O tempo vai revelar Quem tá camufando Na caixa de serpente Peraí Ela vai pro canto dela E chora E fica lá Enquanto ninguém vem com o grafeto Toca nela E ela não tá bote Mas eu não tenho que ser grafeto Quando ele pega O grafeto Vai mexer com a cobra Que tava trocando de pele Foi bem A cobra falou Acabou pra mim Foi revelada Meu Deus Porque a história vai dizer Que ela está No meio de cabeça Trocando a pele Pra vir uma nova Porque depois que a cobra Pega o seu alimento Ela se atenta Espera que eu digerir Pra aquela pele Que a comeu Sai fora Ela não usa a mesma pele Pra dar bote No outro não E a sua De coisa Tá aí Pega na mão Do seu irmão Que ela pode ser Fala Cuidado Ele troca de pele Fala Cuidado Tá trocando de pele Tu não tá percebendo Você tá desligado Tá dormindo Ele tá trocando de pele Eu não quero te dar Um prate de glória E o paixão Já vai revelar Aonde ela está Você não pode levantar A minha dorada Jesus aqui Acabar aqui agora Acabar aqui agora Meu pai Seguindo aqui Faz sete Pode ir Assim Não Tira a plancha Que isso aí Tá um monte de regraça Aqui Meu irmão Eu tô botando aqui Vamos Então Rafael Quando vai pegar Os gravetos Vai mexer Com a cobra Que tá silenciosa Porque ela só se revela Quando alguém Deixa no ponto Do saco dela Quer saber Que ele é seu irmão De verdade Pede na frente E bota perto dele Pra ver Que ele vai fazer Quer saber Que ele é ele De verdade Começa a juntar Gravel E ele vai sair Para mais E só um pé Travendo E a esponha Aparece E ele Onde tem A esponha A esponha De frente Qual não sabe Onde tem Mil de serpente Qual não vai pegar Serpente Vai levantar Acabou Pra você Hoje Infeliz Isso vai pro fogo E diz que quando Acorda Está nesse período Trocando tua pele É isso mesmo que é pra falar Tem crente que na igreja é assim Onde tem medo Mas aqui A capa do Do manto De mistério De chifre Como o pastor fala Mas na fora Já é outra Coda Aqui dentro Que é tal Que é tal Que é tal Que é tal De santo De santa Mas lá fora É que é calumiar Lá fora É que é Que é voltar Lá fora É que é fazer Lá fora É que é chegar Mas Deus Está te revelando Aqui Diz E tá Lá fora É que é É que é Que é Que é Que é Não mexe com ela quando ela tá em frente o rame, irmão, porque ela já fez as batas todas e sai com ela. O diabo é assim, usa ele pra fazer bagunça, depois faz de fininho, ó. Aí quando vai ver, tá um contra o outro, um querendo dar na casa, um querendo mexer com o rame, outro, um querendo mexer com o rame, outro. Vai ver, tá um ar, meu amor, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Já vence, meu irmão, vence. Ele só entra e tem na brecha. Ele só entra e tem na brecha. Ele só entra e tem na sacanagem. Ele só entra e passa, deixa eu botar contra aquele pão ali. Aí começa a divisão. O que é a sair do rito? É o nome de fósforo, é a divisão. A sacanagem vai sair daqui, meu, já vai. Já está, tá, 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 tá. Quando a casa é fiel, nada fica. Quando o homem é temente a Deus, é fiel a palavra. O diabo não tem nada, é o melhor de pé, não. A história vai dizer que o papo vai matar a serpente. Ele não vai brincar com ela não, não se brinca com o diabo não, velho. Tem gente que pede a brincar com o diabo, marcha aqui e pula, e pula pra sacanagem lá fora. E tem que a profecia aqui, e quer derrubar, agredir os outros com o palá pra lá fora. Agora o sacanagem tá usando esses quem pra botar piada, não sabe? Pra botar piada e vencimento, pra determinar a imagem dos outros. Pra ver como é cara, que é dojente, levanta a cabeça, sai desse problema e resolve o cara. Chama a tua liderança e resolve o negócio. Meu irmão, crente que é, meu irmão, sem meta aí não fica assim não. De pochicha assim não, ó. Chicha, 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 chicha. Chicha, chicha. Não tem que ver o homem vai crescer. Não vai ficar assim não, ó. Tá vendo como é que é meu macho hoje? Tá vendo a roupinha que é que mandou da hox? E a roupinha que tava feia, tava amassada, tava mal, tá... Mas a trave tá grande no olho dele e ela tem que enxergar, tem que enxergar do seu. A chuva vai pra dar do céu na terra. Vai deixar lá ser pente hoje. E o mal da serpente, quando ela troca de pé, ela não gosta de ser incomodada. Ela gosta de incomodar. Ela não gosta de ser incomodada. Posso falar aqui, Jesus? O diabo é assim. Incomoda, incomoda, incomoda. Enquanto ele não pega o braço, tem o diabólico. Taca, nuque alguém, irmão. Aí você vai tentar achar como começou o problema. Tu não acha. Por quê? A serpente, sabe de mansinho, deixou lá o problema lá atrás. A serpente trabalha no silêncio. Sabe como é que ela é? Vou fazer uma batoncinha aqui. Meu Deus. E vou acambar fora. Aqui não, satanás. Aqui não. Quando Paulo já derra no fogo, diz que a serpente começa a gritar. Porque a fogueira que Paulo trouxe à tona para aquecer novamente, já não era o fogo que os bárbaros acenderam. Já era o fogo que veio da parte de Deus para a vida de Paulo. Toda pessoa, irmão, que é de Deus é perseguida. É apontado. É galuniado. É do bem. É de chamada. É do bem. Fala que a obra é de Deus. Fala mesmo. Mas sabe por quê? Porque ainda na vontade tem fogo. Enquanto tem fogo, pode falar a vontade. Ainda tem fogo. Pode levantar a vontade. Ainda tem fogo na vida. Fala mesmo. A serpente quer trazer para nossas igrejas a troca de pele. Quer que eu te explique ou você já entendeu cada um agora? Eu não te explico. Quer que eu te explique mais claro? Tá um tal agora, meu irmão, se chegar na igreja e querer dar lugar com a alfaroa. Eu acho que o papai está trabalhando nesse negócio aí. Tá trocando de pele. Aí ele vinha rodando, desvestindo o rodando, quer botar o negócio também pra rodar igual. Aqui não, Jesus tá revelando aqui hoje. A tua pele vai ser quem mata me chame. Não tem com esse negócio fraca não. Não tem nada. Sacanagem, cai pro terra. Vou lá pra não dar mais que a irmãzinha. Só falta achinar o cabelo. Amar, damos pra ter prancha no cabelo agora que desculparei. É tal de passar bem perigo O negócio do diabo O que é? Deus não está nisso aqui não Jesus que coisa feia Gente você quer trazer o mundo para a igreja Mas a igreja que vai dançar muito pra escola Quem está comendo nessa palavra Ele vai dar a palavra Ele vai dar a Deus Não? Você quer trazer? Eu meu irmão Eu gosto Aí a filhão sua Pagode gosto pra dentro da casa do pai Aí toca o pagode O pessoal que cantava pra roda Começa a dançar pra bater na igreja É gosto É de Jesus Mas tá lembrando do passado Nossa como dançava É tal de fã que gosta Pop gosta Pop gosta Certamente gosta E você vai trazer o seu grande O Senhor vai dar a guerra Chega na tua capa aqui Será que você pode olhar pro meu irmão de ser Para hoje Para hoje Paterão para hoje Larga o mundo hoje Vem pra casa do Senhor de verdade Larga o meu irmão de ser este E segue a terra de verdade A queda ser fiel A queda ser fiel Seis meses eu sou farão Seis meses não Larga o que eu te pere Jesus Oh Terra da terra Meu Deus Meu Deus É um tal meu irmão de querer imitar o mistério do outro É um tal meu irmão de querer imitar o mistério do outro É um tal meu irmão de querer imitar o mistério do outro Mas não Aonde tem fogo ela não permanece Quem ainda tem fogo na rotaíla Tanta hora pela morte Meu Deus João Brasil, cantor policia O pastor quer destruir Se tem que cobrar dentro da igreja Chama para o monte Para o jejum Para a igreja E a destruir se tem que cobrar no ministério Sabe a celular que o negócio fica sério Não é assim, meu irmão Chama ele para o que eu vejo Não vou não, pastor É velha de cobra É só que não gosta de trabalhar Para se alimentar Ele trabalha para Deus Não gosta da fundo Me perdoe a expressão Não gosta de fazer nada E quer ganhar de Deus Não faz nada para agradar o pai E quer exigir vitória A glória é para quem obedece Para quem faz por onde, meu irmão Quer vitória? Paga o preço Quer honra? Honra em primeiro Para depois ser honrado Palma, meu irmão Ele teve que aprender Por que? Porque ele perseguia E o que ele fez? Ele colheu Foi perseguido Aí tu acha que tu vai ficar no evangelho Facinho? É Não, só vou lá hoje para rodar O negócio não é só rodar não O negócio não é só Vou na igreja lá para a igreja Não é isso não Porque tem gente que acostuma, meu irmão A viver debaixo de rota a rota Por uma rua Não é? Mas Deus está falando O negócio é palavra É fogo É tudo Quando apaixonou A pessoa tem palavra Meu irmão É outra coisa O diabo tenta Satanás Não pode não A Bíblia diz que não pode Tu já viu aquela pessoa Que tem temor, irmão? O diabo está aqui Botou um prato aqui Ih Sério de Deus, não Porque tem pessoa Que ao invés De correr Está abraçando Aí depois Você vai ver Para a liderança Para a sua igreja Quem quer botar a culpa No ministério Mas não é assim não Não é assim que a banda toca não Não é não Ora por mim Ora da minha casa E ele mesmo Ela mesmo não sobe um monte Ela vai subir um monte E ora por mim Em cima E ele mesmo está em casa Turminando até meio dia Preguiçoso Preguiçoso Tem que se ajuntar Paulo quando ele chegou lá Ele fez a diferença E aquele céu E o que estava em oculto Foi Se coloque de pé comigo Com a gente Coroa Maria 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 Glória a Deus Glória a Deus